Me perdoa Essa falta de tempo Que por vezes chega a me desesperar Esse meu desatino Nossos descaminhos E a vontade louca de ficar Me perdoa Essa falta de sono Que por vezes chega a me desanimar Queria te encontrar Nesse meu abandono E não ter que depois desapegar Te queria Sem pressa, sem medo Na loucura de um dia qualquer Te tragar No silêncio da noite Nos teus braços me sentir Mulher Mas a falta de tempo é tamanha E essa ausência de mim Te devora Me perdoa Esse jeito cigano De partir Sempre antes da hora Te queria Sem pressa, sem medo Na loucura de um dia É o que eu quero Que eu quero Te tragar Sempre antes da hora Sempre antes da hora Sempre antes da hora Tchau Tchau